Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Caetano, esse aqui é o Na Mala e é o quadro Na Mala Express que toda quarta-feira traz as respostas para suas perguntas e também dicas bem rápidas para você viajar cada vez mais e melhor. No vídeo de hoje eu vou falar sobre bate-volta. O que é isso? É um tipo de viagem que muita gente faz quando tem pouco tempo numa cidade e quer conhecer duas cidades diferentes ou até dois países em alguns casos. É muito fácil fazer isso, mas você precisa se programar. E a pergunta de hoje veio do inscrito Everson Abete. Ele escreveu para mim o seguinte. Olha só, ele está indo para a Bélgica em fevereiro e ele perguntou se eu acho possível visitar, por exemplo, as cidades de Bruges e de Ghent no mesmo dia e aproveitar as duas cidades. Bom, Everson, antes de mais nada, obrigado pela sua participação aqui no canal. Olha, eu vou te dizer o seguinte. É possível sim você fazer uma viagem como essa, como eu falei, esse famoso pit stop ou bate-volta, né? Você fica hospedado numa cidade e acaba conhecendo outras duas. No caso especificamente de Ghent e de Bruges, eu aconselho que você faça apenas uma cidade em cada um dos dias. Se você não tiver tempo, aí você pode até conhecer, de repente, o centrinho histórico dessas cidades. Não vai ter problema nenhum. Mas eu acho que seria interessante você dedicar pelo menos um dia para cada uma dessas cidades. Quando eu fui, por exemplo, para a Bélgica, eu fiquei na cidade de Bruxelas. Era a minha cidade-sede e dali eu fui para Bruges. Eu não visitei Ghent porque eu sabia que Bruges era uma cidade que tinha muita coisa legal para explorar. E eu acabei ficando o dia inteiro em Bruges. Foi maravilhoso. Eu conheci muita coisa legal. Se você quiser também conhecer um pouquinho mais de Bruges e quiser saber um pouco mais como foi a minha experiência, é só clicar no link que eu vou deixar aqui em cima ou, inclusive, na descrição do vídeo também eu vou deixar o link para você ver como foi essa minha viagem para Bruges. Então é possível, sim, fazer esse bate-volta ou esse pit-stop, conhecer duas ou três cidades no mesmo dia, mas eu aconselho você a não fazer isso se você quiser conhecer um pouco mais a cidade, desfrutar um pouco mais desse lugar que você vai estar visitando, você vai estar conhecendo. Tá certo? Então é possível, mas faça aí a sua programação. No caso de Bruges e de Ghent, eu não indico porque você não vai conhecer tão bem a cidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas rápidas. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, ele é muito importante para fazer com que o YouTube compartilhe o vídeo cada vez com mais pessoas. Já aproveita e se inscreve no canal se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito no canal e visite as redes sociais do Namala, arroba Canal Namala no Facebook e no Instagram, tá certo? Tem alguma pergunta? Já deixa aqui embaixo nos comentários ou deixa a sua opinião para onde você foi e de repente deu para fazer esse bate-volta, conhecer duas cidades no mesmo dia. Você pode dar aí a dica para muita gente que está acompanhando o canal, tá certo? Um grande abraço para você, não se esquece que o que for bom, a gente leva na mala e na semana que vem eu volto com mais Namala Express. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho